Sabendo que A paralela B e paralela C, essas duas barrinhas aqui indicam que as retas A, B e C são paralelas. Se elas são paralelas, eu posso aplicar o teorema de Thales. Qual o valor de y menos x? Então, primeiro eu vou calcular o valor de x e y e fazer essa subtração. Uma relação que você já tira é o seguinte. 5 está para 13, tudo bem? 5 está para 13. Assim como x está para y. Qual a outra relação que eu posso tirar aqui? x mais y é igual a quanto? x mais y é igual a 45. Aí eu tenho esse sistema para resolver. 5 sobre 13 é igual a x sobre y. x mais y é igual a 45. Agora eu vou fazer o seguinte. Você pode isolar ou x ou y e substituir aqui na primeira equação. Vou substituir o x aqui para ver o que vai acontecer. Isolar ou x é igual a 45 menos o que? 45 menos y. Substituir na primeira. Vou escrever a primeira aqui. 5 sobre 13 é igual a 5 sobre 13 é igual. Quem é o x? 45 menos y. vou colocar aqui 45 menos y. Dividido por quem? Não, por y. Eu estou aqui. Eu estou aqui. 5 sobre 13 no lugar do x eu coloquei 45 menos y. Multiplica cruzado agora. 13 vai multiplicar 45 menos quem? y. Isso é igual a quem? 5 vezes y. Fiz essa multiplicação aqui. Tudo bem até aí? Sim. Vamos em frente. Agora é desenrolar esse negócio. 13 vezes 45. 13. Quanto que deu, Miguel? 5 vezes 3, 15. Vai 1. Aqui dá 6. 12. Vai 1. 4 e 1, 5. 5. 5, 8, 5. 580 aí? 5. Deu essa multiplicação. E essa multiplicação aqui? Menos 13 o quê? Y. Que é igual a? 5y. Agora já dá para achar y aqui. Menos 13y. menos 5y. O que faz com 585? Passa para cá. Isso. Muito bem. Subtraindo. Você deve 13, deve 5. Fica devendo quanto? 18. Menos 18y. Que é igual a menos 585. Até aí alguma dúvida? Sim ou não? Não. Não. Beleza. Agora você pega aqui, ó. Isola o y. Menos 585. Esse menos 18 está multiplicando o passo aqui. Dividindo. Menos dividido por menos vai dar mais. 585 por 18. Vai dar por 3 aqui que vai dar 54. Não é isso? 18 vezes 3, 54. Sobra 4. Desce o 5. Vai dar por 2 que dá 36. 36 para chegar em 45? 9, né? Abaixa o 0 vai 1 vírgula. Vai dar por quanto agora? Por 5. 18 vezes 5 dá 90. Para 90 nada. 32,5 centímetros. Lembrando, pessoal. Menos dividido por menos. Mais. E agora? Agora eu acho o x aqui, ó. Lembra no começo que eu isolei? 45 menos y. Mas quem é o y? 32,5. 45 menos 32,5. Continha, ó. Continha. Coloca um 0 aqui. 10 tira 5? Não. Pega 1 do 5 aqui e fica? 4. 10 menos 5? 5. 4 menos 2? 2. 4 menos 3? 1. 12,5. Centímetros. Deu o x. Qual é a pergunta dele? A pergunta é y menos quem? x. Quem é o y? Quem é o y? 32,5. Quem é o x? 12,5. Quanto que dá essa subtração? 20 centímetros? 20 centímetros. É difícil? Acharam difícil isso aí ou não? Tem que treinar um pouco. 20,5. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10. Acharam para o x? 3, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6.